Olá, você quer saber como funciona um estampo de repuxar? Falando especificamente do projeto, ou seja, do conceito do funcionamento dessa ferramenta? Então, você está no vídeo certo! Como funciona uma ferramenta de repuxar? Esse, na verdade, é o primeiro de uma sequência de três vídeos que eu quero disponibilizar para você. Nesse vídeo eu vou mostrar o principal funcionamento, o conceito, por trás de uma ferramenta de repuxo. No próximo vídeo, de uma ferramenta de recortar e furar. E por último, de um estampo de flangear e calibrar. Meu nome é Adriano Lopes e eu te convido a participar dessa sequência desses três vídeos. Bom, vamos direto para a tela aqui então. Eu quero começar, pessoal, mostrando para você esse produto hipotético. É através desse produto que eu vou apresentar para você essas três ferramentas, o funcionamento desses três estampos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que existe uma sequência de operações. Existe um processo para se fabricar um produto como esse aqui. Nesse caso, a nossa primeira operação será uma ferramenta de repuxo. Então, nós vamos entrar com uma chapa lisa e nós vamos obter as formas desse produto. Na segunda operação, quando o produto já estiver formado, nós vamos recortar esse produto tudo em volta aqui e também fazer essa furação central aqui. Isso será obtido na segunda operação, na operação de recortar e furar. Por último, essa dobra aqui. Eu vou chamar de dobra, mas na verdade isso daqui é uma flange. Eu vou explicar melhor isso no terceiro vídeo. Será a ferramenta de flangear e calibrar esse produto também. Então, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês, a princípio, a ferramenta. Na verdade, apenas o miolo da ferramenta, tá bom? Os principais componentes do miolo, onde se concentra ali o coração da operação, o principal funcionamento. Eu tenho aqui o repuxo formado. Então, veja que o repuxo formado, ele é basicamente a forma do produto. Porém, perceba, eu vou esconder o produto aqui, olha só. Perceba que ainda falta aqui a furação central, o recorte. O que nós temos aqui em volta é uma região de sobra de chapa. Ou seja, nós entramos com uma chapa lisa, obtivemos essa forma nesse primeiro repuxo. E o que nós temos aqui no externo é um excesso de chapa que vai ser recortado na segunda operação. Quero mostrar para você o punção responsável pela forma desse repuxo. Deixa eu esconder aqui o nosso repuxo. Olha lá. O punção, ele é basicamente a forma do produto, né? Porém, sem aquela região externa. Já vou explicar melhor isso. Aquela região externa fica por conta desse outro componente aqui, que é chamado de prensa chapas. O prensa chapas, ele tem uma responsabilidade muito importante dentro do funcionamento do estampo. É ele quem controla a entrada da chapa, a alimentação do repuxo. Enquanto a prensa está fechando, a chapa está sendo puxada, vamos dizer assim, pelo punção. E para que ela não entre rápido demais e nem devagar demais, existe uma forma de controlar isso, que é através do prensa chapas aqui. Eu já vou mostrar como que isso funciona. Por último, aqui eu quero mostrar também a matriz. Ela fechou tudo aqui. Vou colocar um corte aqui para a gente poder enxergar. Olha lá, nós temos a matriz, o repuxo está ali no meio. Olha lá, o repuxo está ali no meio. Então nós temos o punção, o prensa chapas aqui em volta, também conhecido como anel, porque ele dá a volta no punção, então ele é um anel. E em cima, fechando todo esse conjunto, nós temos a matriz. Eu já vou mostrar o funcionamento disso. Por baixo do prensa chapas, nós temos molas. E essas molas, elas podem ser basicamente de três tipos. Molas helicoidais, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, nas próximas operações. Molas de plastiprene, que é aquela de poliuretano. Ou podem ser cilindros de nitrogênio, como são esses que eu tenho aqui, nesse caso aqui. O repuxo também pode ser controlado, o prensa chapas pode ser controlado, através de pinos de almofada da prensa. Eu só estou citando aqui algumas formas, mas o que nós temos na tela aqui são os cilindros de nitrogênio, que nada mais são do que molas a gás. É uma mola que funciona com gás de nitrogênio dentro dela. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Qual o funcionamento dessa ferramenta? Eu vou mostrar aqui ela em movimento para você. Olha lá, a prensa está abrindo. E a prensa vai começar a descer. Quando o martelo da prensa começa a descer, o que nós temos aqui sobre o prensa chapas é o blank. O que é o blank? É a chapa antes de ser repuxada. Olha lá, é um retângulo, um quadrado. Nós estamos aqui em corte, mas ainda que não estivesse em corte, olha lá. É um retângulo, um quadrado, né? Ela entra lisa. A matriz começa a descer. Quando ela encontra o prensa chapas, ela forma um sanduíche com o prensa chapas e começa a formar o repuxo. Olha lá. Esse é o funcionamento, a cinemática de uma ferramenta básica de repuxar. A matriz forma um sanduíche com o anel e no final ele se encontra com o punção dando a forma final. Deixa eu tentar colocar exatamente no momento aqui em que a matriz encontra, olha lá, o prensa chapas. Veja, a matriz desceu, pisou, vamos dizer assim, na chapa, formou um sanduíche aqui com o prensa chapas. Quem garante a resistência, a carga desse fechamento é a quantidade de molas e o tipo de mola que nós vamos colocar embaixo do prensa chapas. Isso aqui é uma força exercida pelas molas que é capaz de segurar essa chapa no lugar. O objetivo dessa carga é controlar a entrada da chapa. Se tiver muita carga aqui embaixo e segurar demais essa chapa, essa peça tende a romper. Se ele segurar de menos e essa chapa entrar folgada demais para alimentar a matriz e o pulsão, a tendência desse produto é ser obtido com rugas, com má formação. Então, olha lá, deixa eu colocar de novo aqui, a matriz continua descendo até que ela chega no fim e encontra o pulsão. Um outro papel desse prensa chapas aqui é funcionar como destacador também, para que a peça não fique presa lá no pulsão, ele retorna a sua posição inicial, olha lá, ele está retornando a posição inicial, e ele destaca também o produto que poderia ficar preso no pulsão, mas agora ele não vai ficar porque ele foi destacado pelo prensa chapas. Olha lá. Agora, veja que o objetivo desse tipo de animação aqui que nós fizemos é observar apenas a cinemática, ou seja, o movimento da matriz, o pulsão que está de espera, o prensa chapas que trabalha com carga das molas. Agora, se nós quisermos saber, além da cinemática da ferramenta, a qualidade desse repuxo, aí é necessário que nós façamos um outro tipo de simulação, que é a simulação por elementos finitos. Em um software, por exemplo, como Autoform, em um software como Panstamp, Dynaform, entre outros. Existem vários softwares de simulação de estampagem, que funcionam através do cálculo de elementos finitos. Nesse tipo de simulação, é possível não enxergar exatamente a cinemática da ferramenta como nós estamos vendo aqui, mas sim a qualidade desse repuxo. Se vai haver rupturas, se vai haver rugas, se vai haver afinamento excessivo da chapa, se vai haver marcas na qualidade desse produto, ou seja, a famosa corrida de raio, aquelas marcas que o repuxo acaba comprometendo o produto, né? Muitas vezes o produto não pode ter marcas, ele é um produto de aspecto, é uma peça da linha automotiva, por exemplo, que vai receber uma pintura. Tudo isso é possível de se ver analisando a simulação de estampagem. Agora, num software CAD como esse que eu estou aqui, a gente acaba olhando a cinemática da ferramenta. Então, esses dois trabalhando em conjunto, nós conseguimos fazer um bom projeto para uma ferramenta de repuxar. Um outro papel também do software de simulação de estampagem é saber a carga dessas molas aqui. Como eu já comentei, se segurar demais é um problema, e se o prensa-chapa segurar de menos, também é um problema. Essa carga, para haver precisão nessa carga, a melhor tecnologia que nós temos hoje é a simulação de estampagem. Nós conseguimos fazer uma espécie de tryout virtual, ou seja, ir aumentando a carga, diminuindo a carga, até obtermos um repuxo adequado. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é sobre a ausência de quebra-rugas. Os quebra-rugas são alguns componentes a mais que nós colocamos aqui na região do prensa-chapas e da matriz para conseguir um melhor travamento, um melhor controle da corrida da chapa, ou seja, da alimentação do blank. Nesse caso, eu estou sem o quebra-rugas aqui, mas isso é apenas um exemplo hipotético para eu mostrar para você o funcionamento dessas ferramentas. É claro que aqui na tela eu tenho apenas os componentes principais de um repuxo. Ainda faltam aqui para esse projeto estar completo as guias, como colunas de guias, buchas de guias, bases, base inferior superior, limitadores de altura, enfim, vários outros componentes que, na verdade, nós tratamos em muito mais detalhes no nosso curso fechado. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso fechado, projetos de estampos, então o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, o que você acha? Esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre esse processo de um repuxo? Então, eu peço que você se inscreva no canal, assim você vai poder aprender muito mais sobre esse universo de ferramentas de corte, dobra e repuxo. Tá bom? Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.